Bom dia, todos nós já perdemos alguém na vida ou com certeza vamos perder. E esse é um dos temas que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de tanatologia e nós vamos falar com a Lélia de Cássia Faleiros. Bom dia, Lélia. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Lélia porque aqui é uma coisa impressionante, né? A Lélia é psicóloga clínica, psicopedagoga, mestra e doutora pela USP, professora universitária, coordenadora do Centro de Psicologia Maiêutica. E tem se dedicado, especializado nos últimos anos na tanatologia. Lélia, vamos lá. Primeiro você explica pra nós o que é tanatologia e que universo é esse? Bom, acho que a gente pode começar, Maurício, pelo significado etiológico da palavra. Tanatologia é uma palavra de origem grega. Tânatos significa morte. Então, tanatologia, na verdade, é o estudo da morte. A tanatologia, ela é um estudo recente, mas ela começa muito ligada à medicina, porque era a ideia de conhecer a morte nos seus sinais vitais. Acho que nós temos, né? Quando você fala do tema morte, né? E a gente conversava antes, esse é um tema que é muito marginalizado hoje. Inclusive porque ele fala da nossa finitude, né? E nós, homens tão poderosos, né? Temos dificuldade de lidar com esse tema. Mas, já em 1800 e alguma coisa, o Darwin já dizia que os animais, quando perdiam suas crias ou perdiam algum do rebanho, eles choravam. Então, acho que, se você for me perguntar, do ponto de vista psicológico, onde começa esse estudo, né? Eu acho que a gente tem aí um pouco essa referência. E temos depois, em Freud, no mal-estar da civilização, que ele vai falar da guerra, né? E ele diz da morte como uma das dores mais insuportáveis que o homem pode viver. Porque eles faziam estudos com os soldados de guerra. Tanto aqueles que perdiam seus amigos, como as famílias que ficavam. Tem uma passagem histórica de que as mulheres, ao se despedirem dos seus maridos, elas já colocavam alguma coisa que sinalizasse a possibilidade de perda. E aí a gente vai, eu quero que você fale um pouco pra gente sobre essa questão da transição da morte pras pessoas que estão, que ficam, né? A gente estava falando sobre o luto, a importância do luto, o ritual do luto, né? O desligamento das pessoas. E como é que é essa história? Como é a importância disso? Então, eu acho que a primeira coisa é só focar. Que aí a tanatologia vem na área da medicina e vai se apropriando na área da psicologia. O luto, na verdade, vem também de origem grega, que significa lúctus. Mas a gente sabe que o luto é um processo de organização psicológica, pelo qual passa todas as pessoas que romperam algum vínculo. O que eu acho que é importante, assim? A gente não vive luto só de entes queridos. A gente vive lutos todos os dias, né? Em todas as... O que é o luto, assim, na verdade? É o rompimento, né? É um desligamento de um objeto, de alguma coisa de muita importância. Então, por exemplo, no meu consultório, pessoas que mudaram de país vivem um processo de luto. Pessoas que se separaram. Nós temos aí, Maurício, isso está cada vez mais comum na nossa cultura, lutos que não são reconhecidos, que é uma separação. Quando você separa de um vínculo amoroso, mesmo essa pessoa estando viva, você está sob um processo de luto. As crianças vivem pequenos lutos no seu dia a dia. Perdeu o brinquedo, o amigo foi viajar. As pessoas que perdem braços, algum membro do corpo... Isso também é um processo de luto. Tem, neurologicamente falando, a ideia de que a pessoa continua sentindo o seu membro. Porque o processo de luto é um processo longo. Acho que isso é importante. Não é um processo linear. Não é eu perdi a coisa, eu perdi alguém. Daqui sete dias eu estou bem. Não existe uma forma estabelecida de quanto tempo dura o luto. Aliás, se existisse, acho que a humanidade estaria em torno daquilo que ela tanto propõe, que é a busca da felicidade. E eu acho que o processo de luto, nesse sentido, não tem um padrão de comportamento estabelecido. Isso que é muito importante. Eu acho que as pessoas vivem o luto das mais variadas formas. dentro de uma cultura, e aí a gente vai chegar nos rituais. E a gente estava falando, exatamente há pouco, sobre a questão da importância do ritual para o adulto, para a criança. Quero que você fale um pouco disso também. E como é que o ritual fornece para o indivíduo uma capacitação para continuar vivendo? Eu vejo o ritual, e aí usando a tua formação no sentido antropológico da palavra, como uma passagem. Quando as pessoas vão casar, tem uma noiva, tem um noivo, tem um altar, tem um ritual. Quando uma criança vai fazer aniversário, tem que ter um bolo. Quando alguém morre, é necessário um ritual, porque ele é o start. O ritual é um pouco o start do processo de luto. Eu fui lá, eu enterrei meu ente querido, eu voltei para casa. O contato com essa realidade, e com todas as cenas da despedida, é que vai começar o start do meu processo de luto. O que é importante, eu acho que, desse ponto de vista, a gente entender? Numa mesma família, Maurício, a gente tem disparado pelo menos cinco processos de lutos diferentes. Sei. Se eu estou dizendo diferente, o meu processo de luto vai ser diferente do teu, que vai ser diferente do meu irmão, que vai ser diferente da minha mãe. Supondo que a gente perdeu aí um homem, né? Então, é necessário eu entender que se na minha crença sofrer e sentir é chorar, você pode ter outro canal de expressão. Isso que é um dos complicadores do processo de luto. Porque se imagina um padrão de comportamento, que luto é dor, luto é dor, luto é tristeza, luto é choro, mas luto é muitas outras coisas. A maneira como cada um vai expressar é diferente. Uma criança. Vamos pensar uma criança de cinco anos. Qual é a capacidade cognitiva dela? Ela está ali no período sensório-motor, enfim, ela está passando para o pé operatório, mas ela não tem a dimensão do pra sempre. Ela vai viver o luto, ela vai sentir, ela vai chorar, mas ela vai ter sempre a sensação de que aquela pessoa vai voltar. Porque a construção da linha do tempo dela é diferente da do adulto. Isto não quer dizer que ela não vive o processo de luto. E se a criança, por acaso, por exemplo, né, hoje em dia principalmente, evita-se que a criança tenha contato, que a criança vá ao velório, cemitério, e se a criança, se ela tem esse desligamento, mas ela não passa por esse processo ritualístico, é possível que ela continue carregando essa dor, que ela não tenha como aliviar isso dentro dela? Como é que funciona isso para ela? Então, a gente sabe que, assim, é difícil dizer o melhor luto, né? Porque não tem o melhor luto. Mas, um luto que tende para um caminho mais tranquilo, é aquele luto onde o ritual é exercido por todos que tiveram contato com aquela pessoa. O que a gente tem hoje é que as crianças são isoladas dessas cerimônias por conta de uma outra ideia, que é a criança não deve sofrer. E aí eu te pergunto, se você perdesse hoje alguém que você ama e você não pudesse se despedir, qual seria a sua sensação? Tremendo de um vazio. Não foi comigo, não aconteceu. Não aconteceu. A gente tem aí algumas tragédias, né? A tragédia de Angra dos Reis, a TAM, o Air France. Então, são famílias que ainda vivem um processo de luto provavelmente complicado. A gente não diz luto patológico, né? A não ser que ele exija um especialista, que depois a gente pode pensar o que é um luto patológico. Mas essas pessoas têm uma dificuldade a mais no seu processo. Entende? Por quê? Porque elas não puderam exercer ou viver o ritual. Não teve corpo, né? Você não chorou, você não... Não teve despedida. Não teve despedida, né? E aí eu acho que independente da faixa etária, né? O Bowlby diz que uma criança de quatro meses vive o processo de luto. Como isso? É óbvio que ela não tem linguagem, né? Mas ela tem canais de expressões. Então, a gente vê doenças de pele, crianças que adoecem. Isso é muito comum hoje. Quer dizer, ela não entende o que está acontecendo em termos gerais. Mas ela tem essa conexão cognitiva. Porque ela se vinculou. Então, uma vez que você vinculou, quando este vínculo é rompido, você está em processo de luto. Você pode negar, você pode qualquer coisa. Mas você está em processo de luto. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande. Porque chega no meu consultório, pessoas que perderam alguém, mas já medicadas. Tá. E aí você me pergunta, luto é depressão? Sim. Freud diz que a depressão, ela também acontece no processo. São duas coisas, ou é uma coisa só? O luto leva à depressão? Não. A depressão é um estado de tristeza, desânimo, que está presente no luto. Mas não patologicamente falando. Por quê? Porque a pessoa, no processo de luto, tem um recolhimento. E esse estado é depressivo, mas ele é necessário. Porque luta é dor. Luta é sofrimento. Então, o que a gente vê é que o mundo moderno não aguenta esse mal-estar que se chama depressão. Então, é como se você fosse convidado para uma festa e não pode participar. Então, aí você é alijado. Então, o que que rapidamente as famílias fazem? Medicam. Então, aquele processo dual de chorar, sentir e depois recuperar e reorganizar, fica interrompido. Porque não tem canal de expressão. A pessoa é medicada. O processo de luto acontece meio complicado. E o que a gente vê muitas vezes é que quando a pessoa deixa a medicação, o processo de luto se instala. Porque ele foi interrompido. E esse processo que foi interrompido? A pessoa foi medicada, ela não teve o processo natural que ela precisava passar pelo luto. Passa-se um tempo, de repente ela deixa a medicação e ela pode somatizar esse luto de alguma maneira? Sim, a gente sabe que no processo de luto a gente tem várias dores. Nós temos as dores físicas. O processo de luto baixa todas as nossas resistências. Imagina que nós não somos corpo e cabeça separado. Se eu estou vivendo um dilema emocional, toda a minha energia está sendo gasta nesse sofrimento. Por isso ele é depressivo. O meu corpo fica escancarado e as doenças se alojam. Então eu ouço muito as pessoas dizerem assim, nossa doutora, além de perder meu pai, eu fiquei doente. A equação é o contrário. Você ficou doente porque você perdeu seu pai. Mas tudo isso são cenas esperadas no processo de luto. Agora, você me pergunta, por exemplo, o que é um luto patológico. É aquele luto que, sei lá, um ano se passou, a pessoa continua em estado de depressão, essa pessoa não consegue reorganizar sua vida. A gente tem hoje um estudo de que as pessoas devem viver o processo de luto de uma forma dual. Isso é muito importante, porque assim, não adianta eu não sentir e não chorar e tentar reorganizar minha vida. As duas coisas são importantes. Eu tenho que sentir, chorar, reorganizar minha vida de formas que isto oscile. As pessoas tendem a dizer, não, eu não vou falar mais porque isso me faz mal. Mas luto é tristeza. Luto é dor. A pessoa está mergulhada naquilo, ela vai ter o sentimento disso. É um processo interno. Então isto leva um tempo. As pessoas também perguntam, quanto tempo leva um processo de luto? Eu disse no começo que o luto não é linear. Então o luto depende da minha história com a pessoa, o luto depende de uma série de fatores. O que a gente sabe é que o primeiro ano é o ano mais difícil, porque é o ciclo. É o primeiro ano sem a Páscoa, é o primeiro ano sem o Natal. Sim, todas as lembranças referentes à convivência com a pessoa naquela situação. A gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco, daqui a alguns segundos. E eu queria que a gente continuasse falando um pouquinho sobre o seu trabalho em consultório, em cemitério, esse sistema de apoio que é oferecido para as pessoas, grupos de apoio que existem. Você estava falando para mim que existe um grupo de apoio para pessoas que passam pelo luto. Acho tão incrível, tão fantástico. E como é que a gente pode ajudar, como familiares, amigos, como nós podemos ajudar as pessoas a passar pelo luto? Se é possível, na verdade, nós ajudarmos as pessoas nesse sentido. Tá bom? Vou fazer um intervalinho, a gente volta já já. Tchau, tchau.